As nossas provas acontecerão nesse domingo agora, dia 12 de novembro. Nós tivemos aí um número considerável de inscrições. Então a gente pede para que os candidatos cheguem aqui na escola com uma hora de antecedência, pelo menos. A prova começa nove horas no horário de Mato Grosso, porque como a gente atende algumas cidades que tem horário de Brasília, é deixar bem claro que é horário de Mato Grosso. A prova tem duração de duas horas, então ela é das nove da manhã às onze horas. O estudante precisa permanecer em sala pelo menos uma hora para que ele saia com a prova, para que ele possa corrigir com o gabarito que será disponibilizado na segunda-feira. Lembrando que o nosso processo seletivo é composto de duas etapas. Então a gente tem essa parte da manhã, que dura das nove às onze horas. Lembrando que a gente tem questões de português, questões de matemática com as alternativas A, B, C e D. E temos também uma questão discursiva, que a gente vai trabalhar com o tema por que você gostaria de estudar na escola agrícola, algo assim, para a gente conhecer um pouco mais esse estudante. Às onze horas a gente encerra. E aí a gente tem o intervalo de almoço. Meio dia e meio a gente retorna para as entrevistas. Essas entrevistas com os estudantes serão realizadas por todo o corpo pedagógico da escola, os professores, direção, coordenação, orientação. E ela será por ordem alfabética. Então, de acordo com a lista que a gente vai divulgar, vão fazendo essas entrevistas que terão duração máxima de vinte minutos. A escola não vai se responsabilizar nem por alimentação e nem pelo transporte. O estudante que tiver interesse, ele vem. Algumas prefeituras a gente conseguiu parceria com ônibus, outras nós não conseguimos. E, infelizmente, a gente não tem como servir esse almoço e essa refeição para todos os estudantes. Então, a gente não vai ter essa responsabilidade devido à nossa correria. Essa semana está bem agitada por aqui. E vamos falar da documentação necessária para estar realizando esse processo seletivo. Então, a gente pede que o estudante, ele traga um documento com foto, um RG. A gente recebe bastante dúvidas, alguns não têm RG. O que é a minha orientação? O pai, a mãe, o responsável, quando for trazer, traga a certidão de nascimento do estudante e o documento do responsável com foto, caso ele não tenha o RG. Bom, e questões de materiais para estar realizando a prova, né? Vai ter alguma exigência? Como que é? A gente pede que eles tragam caneta transparente, azul ou preta. E orientamos que eles tragam lápis, borracha para fazer os cálculos, que tragam a sua própria garrafinha de água, né? Bom, e o horário em que os portões estarão abertos, vai ser, como que vai funcionar isso daí, Raíssa? A gente abre os portões às 8 horas e fecharemos às 15 para as 9, 8h45. Porque a gente precisa dividir nas salas de aula, precisa fazer essa organização. Então, a gente pede para que eles tenham bastante compromisso com essa questão do horário. E quanto ao resultado, como que vai ser a divulgação do resultado deste processo? Nós divulgaremos o gabarito oficial na segunda-feira, no dia 13. A gente vai divulgar tanto no mural da escola, quanto nas redes sociais. E no dia 21, a gente divulga o resultado definitivo. Lembrando que a prova de português e matemática, ela tem o valor de 0 a 40 pontos. A questão discursiva tem o valor de 0 a 10 pontos. E a entrevista de 0 a 50 pontos. Então, soma-se essas três notas e aí a gente faz uma classificação. Lembrando também, Luiz Otávio, que cada cidade tem um número de vagas específicos. Então, a gente vai contemplar esse número de vagas que está no edital. E é justamente isso. Há um bastante número de inscritos. E quantas vagas estão disponíveis aqui para o próximo ano? Então, para a escola toda, nós temos 65 vagas. Mas essas 65 vagas, elas estão divididas em mais de 12 municípios. Então, Alto Taquarim, se não me engano, são 10 vagas. Alto Araguaia. E aí a gente dividiu pensando em atender todo esse público. Infelizmente, a gente não vai conseguir atender todos que têm vontade de vir para cá. Porque a nossa procura foi grande, foi maior até do que a gente esperava. Mas esses 65 estarão conosco. Lembrando que a gente tem a primeira chamada. Então, a gente chama esses 65. Caso ocorra a desistência de algum deles, a gente vai para a segunda chamada, terceira chamada e assim consequentemente. E claro, sempre a orientação da escola é para que os estudantes que se inscreveram para participar desse processo fiquem calmos. É uma semana para revisar todo o material. E no dia da prova, uma tranquilidade resolve o problema. Isso. Eu recebo muitas perguntas. Assim, Raíssa, o que é que vai cair? Gente, vai cair o que vocês estudaram ao longo do nono ano, né? Do ensino fundamental. Regra de três, por exemplo, na matemática, regra de três, porcentagem, que são esses conteúdos básicos, né? Português, coesão e coerência, num texto ali na resposta, ortografia, substantivo, adjetivos. Não é nada assim de outro mundo. E preparar. A gente já sabe que vocês, que os estudantes já se preparam ao longo da vida acadêmica deles, do ensino fundamental. Então, é confiar, se esforçar, no dia da prova, pensar, focar naquilo ali. A gente fala que tem que ter atenção, interpretação de texto. Nós, toda a equipe pedagógica, estaremos aqui para dar todo o suporte. Os responsáveis que quiserem trazer os estudantes serão muito bem-vindos. Nós vamos, junto com a nossa base técnica, né? Sobre a supervisão da orientadora Tatiane, nós vamos montar um espaço ali fora com banners. mostrando todos os trabalhos que são desenvolvidos na escola. Então, às vezes, os pais aí, as mães têm curiosidade. Então, traga seu filho, vem participar desse processo junto com ele. Porque acalma o estudante, né? E o pai também se sente mais seguro.